Fuma forte, bebe forte, essa vida ainda me mata Intensível, toca sorte, eu vim café, eu meto marcha Faço o corre, curo o porre, um do Verdix, dois litros de água Tô na sul, fui lá pra norte, é nóis que faz e os becos fala A mente suja nesse mundo, sujo, desculpa de fato Do que se aprende e o que se usa, se é real, verdade ou ludibriado A frente do tempo, histórias para contar Dinheiro, dinheiro, pra família gastar Quem não quer o melhor pra viver? Tô na busca, valendo, hábitos de um qualquer Quero mundo e também, também Sete palmos, sete chances, são vivências, são instantes Fotos passam em movimento, em silêncio, em meu semblante Eu peço paz, canto bem, eu quero mais notas de cem Sem ideais, cê não é ninguém, cada lugar com as suas leis E por anos fiz um bom som, só plantei semente A questão é que eu me entrego, pulso ferve, eu vivo Você se perde porque pensa só cifrão A noite é sombra, que eu preciso dela Pela favela eu vou fazendo história Acenda a vela pra comemorar Acenda a vela pra comemorar Independente, ó E como eu falo, tá no pulso Eu sempre remo, puto Me apaga nesse campo, ninguém vai tomar Não é nem nova, outro não corre, não de novo Faço a nova pros moleque, da minha quebra, vou desesperar A cadência tá no passo, não se assusta Sempre me sentindo áudio, não importa a luta Sem o peso desse preço, isso não me frustra Faço jus aqui, almejo, quem quer me escuta Papo reto eu desde sempre, na escrita não falha Bela Sete é meu time, aqui o passecaio Claro que os moleque é mídia, nunca foi o foco Avaliando sempre o jogo, eu tô avançado Tô flex, fumando rachixe, o beat não para Tô produzindo um amix com caixa do nada Hoje o SIS tá no beat com fura nos olhos Se essa brode vai dar foda, nem vou falar nada Quer me pagar, te passo pique, seu feat não corre Quem me para faz uma fila e espera o próximo Que eu tô sem tempo é pau e bico e ideia Eu tenho uma trilha pra seguir, nunca brinco o foco Joutz